Olá, seja bem-vindo ao Educa Brasil Produzindo Conhecimento. Eu peço licença por alguns minutos para entrar na sua vida, para que juntos possamos construir novos conhecimentos. Como nós sempre falamos, o Educa Brasil não é nem de esquerda nem de direita. O nosso objetivo é que as pessoas sigam em frente, que possamos juntos construir um país melhor. Eu sou professora Dinamara Machado e você está no Educa Brasil. O Educa Brasil, Produzindo Conhecimento, é realizado a partir de grandes profissionais do mercado que são convidados para estar no Educa Brasil. Hoje eu estou com a professora Fernanda Cercal e nós vamos falar da dor. Professora Fernanda, seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos que estão conosco nesta tarde, né? Vamos falar um pouquinho sobre a neurofisiologia da dor, professora Dinamara. Bom, olha só, um tema muito importante. Nós estamos encerrando a série, né? A série Saúde falando da dor, né? Dessa questão, o entendimento a respeito da dor. Professora Fernanda, sempre tratamos no Educa Brasil. Educa Brasil é um programa idealizado pelo João Carlos Peters, né? É um programa em multiplataforma. Ele é executado na net, em canais de televisão aberta, em canal universitário. E também estamos presentes nas mídias sociais, pelo Facebook e pelo YouTube. Professora Fernanda, o entendimento desse conceito? Como que era no passado? Como que é no presente? E qual a perspectiva de futuro a respeito da temática? Vamos falar, então, um pouquinho da dor no passado, né? Logicamente, gente, que todo conhecimento que nós temos hoje, antigamente não existia, né? E, logicamente, que anterior a esse conhecimento científico que nós temos hoje descrito sobre a neurofisiologia da dor, era bastante subjugado, porque achava-se que a dor, na verdade, ela vinha apenas de alguma lesão, em alguma região do nosso corpo. Então, essa lesão teria que existir para que houvesse a dor, né? Mas hoje, gente, depois de toda a fisiologia descrita, da neurofisiologia descrita, muitos estudos foram feitos, pesquisas nesse campo de conhecimento. Hoje, existem, inclusive, revistas dedicadas a publicações somente nessa área e nessas novas pesquisas, né? Foram surgindo toda a descrição neurofisiológica dos mecanismos da dor. Então, hoje já se conhece, por exemplo, né? Como que ela inicia, que ela não é proveniente apenas de lesão tecidual, mas ela pode ser proveniente, por exemplo, com alguma potência, potenciar a lesão. Então, pode ser que alguma coisa esteja ocasionando alguma alteração no tecido, que, posteriormente, vai lhe causar uma lesão, e isso já pode causar um sintoma doloroso. A partir, então, desse conhecimento, já está descrito em toda a literatura, desde onde que ela inicia, ou seja, lá no tecido, né? Eu vou dar um exemplo aqui da minha mão. Então, por exemplo, se eu beliscar a minha mão, ou se eu fizer um corte na minha mão, aonde inicia esse processo? Quais as vias que esse sinal percorre durante todo o nosso organismo? E aonde que esse sinal chega no nosso córtex, né? Que é dentro do nosso cérebro. Então, tudo isso hoje já está descrito. Nós temos, inclusive, várias vias, né? Para esse... Que percorrem, né? As vias da dor, e que chegam no córtex para estimular essa região, a fim de se obter uma resposta a esse trajeto todo doloroso, né? Então, antigamente, não se acreditava na dor como que ela é hoje. Hoje, a gente já estuda para o futuro, por exemplo, os mecanismos de alterações, por exemplo, de quem perde um membro inferior e continua sentindo dor naquela região. Então, existem ainda muitas coisas a serem descobertas, né? Mas o mecanismo ali, fisiológico, o trajeto, já está todo descrito, professora Dinamara. Professora Fernanda, o que nós percebemos hoje? É um número grande de drogas, né? De remédios, né? E o que que tem? Nós estamos numa sociedade que percebe-se que as pessoas hoje não trabalham mais com a dor, né? Sentiu alguma coisa e já tomou um remédio, né? E como tem que desaparecer aquilo rapidamente. Não sei o impacto, né? Para isso, para a questão de saúde, se o corpo, quando ele está trabalhando com a dor, ele está fazendo, já desenvolvendo, trabalhando com essa dor, né? Até para sanar essa dor. Sei como que a professora compreende como nós hoje, na atualidade, estamos tratando com a dor. Olha, nós podemos falar uma coisa muito importante a esse respeito. Quando o nosso corpo, ele sente dor, eu preciso falar que esse mecanismo, ele é essencial para a vida. Então, por exemplo, existem pessoas que nascem com algum defeito congênito e que não têm essa sensibilidade dolorosa. E essas pessoas, inclusive, não conseguem sobreviver por muito tempo, porque a dor, ela informa o nosso córtex cerebral, o nosso cérebro, né? Do que está acontecendo no nosso organismo. Então, quando a gente toma, na verdade, um remédio, ah, eu tenho uma dorzinha, já vou lá, já tomo um medicamento para suprir essa dor. Eu estou, na verdade, encobrindo a causa que está originando esse processo doloroso. Então, é bastante complicado a gente falar que, logicamente, a gente não deve se automedicar. Eu acho que é uma coisa que todo mundo já sabe, mas um dos motivos é exatamente esse. Porque quando a gente se automedica sem saber de onde está vindo aquela dor, pode ser que eu, na verdade, estou encobrindo esse mecanismo que o corpo está mostrando para o nosso cérebro, né? Que ele precisa de uma ajuda. Porque além do mecanismo ali do nosso córtex sentir essa dor, né? Ele também vai ter um mecanismo de supressão dessa dor. Através da liberação de mediadores químicos do nosso cérebro, né? Como, por exemplo, as endorfinas. Então, a partir do momento que eu vou tomar vários remédios, né? Esse mecanismo de supressão da dor, o mecanismo fisiológico de supressão, ele fica também subjugado. Então, realmente, é por isso que a gente não indica que se tomem várias medicações sem conhecer, na verdade, o que está ocasionando. A gente fala o mecanismo de lesão. O problema, né? Que está por trás daquela dor. Tem uma questão que também, no passado, a dor física, a professora até comentou aqui, né? Que hoje, o estudo da dor quando é uma dor física, né? Quando se perde um membro. Mas, no passado, a dor física era compreendida, né? As demais dores, né? Que não são dores físicas, aparentes, eram acometidas como se fossem questões sobrenaturais, né? Nós avançamos. Que bom esse momento. E hoje, os estudos a respeito da dor, né? E o que nós temos hoje, na atualidade. Mas, nessa sociedade que nós temos de muito consumo e de busca muito imediata para a felicidade, para a sobrevivência, como que a professora percebe a questão da dor no futuro, né? Essa questão da dor porque a dor, ela está mostrando que o organismo não está bem. Que tem uma alteração, exatamente. E o que acontece? Existem vários tipos de dor, né? Professora Dinamar. Então, nós temos as dores provenientes do corpo mesmo, de atividade inflamatória, né? De uma lesão decidual, um trauma, uma isquemia ou uma infecção, por exemplo, né? A dor pode vir de um processo químico, mecânico, né? Mas nós temos também a dor neuropática, que é aquela de compressão neural. Inclusive, é uma das piores dores que o ser humano relata sentir, né? E o que que acontece? Quando a gente sente uma dor, ninguém quer conviver com dor. A sociedade brasileira de estudos sobre a dor relata que, inclusive, existe 37% de brasileiros que têm dor crônica, né? Dor crônica quer dizer que é uma dor persistente por mais de três meses de duração, né? E ainda eles relatam mais, que em torno de 20% da população mundial, ele sofre de uma dor intratável, né? Eu não gosto de usar essa palavra intratável, porque eu vejo que existem hoje vários recursos terapêuticos, até a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que tratam a dor. Só que, tem algumas questões relacionadas à dor que têm relação com o psicológico, eu não diria tanto o psicológico, mas estão ligados, né, às ligações que existem dentro do encéfalo com uma região que a gente denomina de sistema límbico, professor. E essa região, ela é responsável pelos sentimentos, pela emoção e pelo comportamento das pessoas. Portanto, muitos processos dolorosos têm relação emocional, tá? Então, por isso que dor, inclusive, a palavra dor significa sofrimento, dolor significa sofrimento. Ninguém quer ficar sofrendo, e ainda mais quando tem uma relação emocional ligada a essa dor. Imagine se essa dor for crônica, então, né? Que é o caso, então, de 37% da população aqui no Brasil. Então, realmente, esses processos, eles têm hoje um estudo bem grande e forte a respeito disso, porque a gente sabe que é complicado conviver com dor e que isso influencia demasiadamente em todas as atividades funcionais de um indivíduo. Influencia no trabalho, influencia na vida social, influencia na casa da pessoa, né? Nas suas relações familiares, influencia no trabalho, então, realmente, ela tem uma influência generalizada na vida do indivíduo. Portanto, se estuda muito essa questão de como que ela inicia no corpo, quais são os trajetos que ela percorre até chegar no córtex, quais são os mecanismos supressores dessa dor, quais medicamentos que atuariam em quais receptores bioquímicos dentro de todo esse sistema para suprimir essa dor e também recursos terapêuticos que a gente associando a vários tratamentos ou medicamentosos, né? Podem fazer um efeito até mesmo tirando essa relação do paciente com relação ao remédio, porque os mecanismos terapêuticos, recursos terapêuticos manuais, nós temos hoje a eletroterapia, nós temos hoje vários outros recursos que acabam fazendo com que esse paciente possa tratar essa dor sem dependência de medicamentos, né? Ou pelo menos associando ao uso desses medicamentos. Então, nós temos realmente aí um futuro promissor também nos novos tratamentos em relação aos processos dolorosos. Professora, então nós podemos falar que a dor tem uma, tem a sua devida importância, também. Também podemos falar isso na sobrevivência humana, que a dor tem a sua devida importância. Eu vou até dar um exemplo que eu li essa semana num artigo sobre dor, inclusive, né? Porque o fisioterapeuta a gente trabalha muito com dor, então a gente vive lendo, né? Artigos e pesquisas a respeito disso também. E essa semana eu li, inclusive, um artigo por coincidência que falava de uma doença congênita onde uma criança, ela não sentia dor, normalmente, como nós sentimos, né? E que ela, aos três anos de idade, teve que se tomar a decisão de arrancar toda a dentição dessa criança. Eram poucos, três aninhos ainda, né? Mas que com os dentes essa criança se mordia tanto, de tal forma que sangrava tanto, que ela começou a se afogar com esse sangue. então veja só, se ela não sente dor e é uma criança, ela não tem como saber que se morder tanto, ela vai machucar aquela região do corpo e ainda mais, né? Vai ter outras consequências em relação a isso. Então, realmente, nós temos aí a dor como um mecanismo fisiológico de proteção do nosso organismo, né? A gente pode dar um exemplo, por exemplo, outro exemplo, por exemplo, uma pessoa que sofre uma lesão medular, né? Na coluna vertebral, por exemplo, na região lombar, que é a região baixa da coluna. Quando ela sofre essa lesão, ela perde os movimentos e também sensibilidade daquela região para baixo, né? E muitas vezes essa pessoa, ela começa a ter feridas de pressão de contato, por exemplo, com a cadeira de rodas que ela utiliza ou com o tempo que ela permanece ali no leito, na cama, deitada. E essa pessoa, por não ter sensibilidade, ela não percebe essa ferida e vai procurar atendimento só em últimas consequências quando alguém percebeu essa ferida por ela, né? Então, inclusive, existem casos de pacientes com lesão medular que chegam a vir a óbito por esse tipo de lesão porque já procuram um atendimento tardio, né? Numa parte, já, aquela ferida já está avançada, a cicatrização já é precária e no fim vai ter que amputar uma região do organismo e se de repente for muito alta pode, inclusive, virar óbito por algum tipo de infecção, né? Então, para ver, para a gente perceber aqui nesse relato a importância do mecanismo da dor, né? Para o nosso organismo. Bom, professora, nosso compromisso além de falar o que é a dor, né? A neurofisiologia da dor, mas também falar dos recursos que nós temos de tratamento, né? Não é dando receita para ninguém, mas, ainda mais a partir da sua formação, é falar das possibilidades de tratamento, né? Porque já que dados tão alarmantes, mais de 20% da população vivendo com dor crônica, né? Como conviver e ter uma qualidade de vida melhor a partir do momento que você tem uma dor crônica? Professora, antes então de falar desse recurso, eu quero descrever um pouquinho desse processo, esse mecanismo neurofisiológico para que eles entendam por que que a gente abre mão desses recursos, né? No tratamento da dor. Então, veja, vou tentar explicar aqui com algumas palavras mais tranquilas, né? A respeito desse mecanismo, porque realmente é um mecanismo super complexo, né? Existem vários trajetos, mas eu vou tentar falar de uma forma bem sintetizada para que vocês consigam compreender o porquê que a gente tem recursos, né? Que aplicados a esse trajeto tem resultado, tá? Então, olha só, eu vou dar um exemplo bem simples de um corte na mão, que eu acho que todo mundo já cortou a mão na vida, né? E quando a gente corta a mão, por exemplo, que existe uma lesão do tecido, a primeira coisa que acontece é vir para essa região algumas células de defesa, principalmente para fechar esse corte e também atuar ali na defesa contra os micro-organismos que vão adentrar nesse corte ali, né? E esses mediadores bioquímicos que vêm para essa região já estimulam uma terminação nervosa que nós temos em toda a superfície da nossa pele, que são os nossos septores, depois nós vamos falar dessa palavra, né? Os nossos septores são essas terminações nervosas. Então, esses mediadores bioquímicos eles estimulam os nossos septores que são as terminações nervosas dos nervos que vão conduzir o estímulo doloroso até o nosso cérebro, tá? Então, esse nervo ele vai ter todo aquele trajeto saindo daquela região ali até chegar primeiramente na medula espinhal que passa dentro da nossa coluna. Então, ele chega na medula espinhal e ali ele encontra um interneurônio. esse interneurônio na verdade ele vai definir pra onde que ele vai mandar esse estímulo. Então, às vezes é um estímulo que dali mesmo já sai uma resposta reflexa e a pessoa consegue, por exemplo, tirar a mão rapidamente, né? Da onde ela tava se machucando ali. Por exemplo, numa queimadura, né? Ou num corte, numa lesão tessidual. Mas, geralmente, esse interneurônio envia esse estímulo pras vias ainda superiores. Então, ele chega lá no tálamo, que é uma região interna do nosso cérebro. E o tálamo distribui pras regiões mais superiores do nosso córtex. A gente tem uma região que é a região 3, 2, 1 de Brodman, que foi descoberto por Brodman, que é ali que chegam os estímulos sensoriais. E o estímulo doloroso chega ali, nessa região. Então, o córtex consegue interpretar essa informação. Então, qual que é o estímulo doloroso? Consegue interpretar o tempo, né, dessa informação chegar ali, o tempo que ele precisa responder essa informação e como ele precisa responder. Então, o nosso córtex, ele vai interpretar essa informação e vai mandar uma resposta agora por via descendente pela via de supressão dessa dor, que é como? Ele vai liberar através de outros neurônios mediadores, bioquimicamente falando, que vão tentar proporcionar, por exemplo, o fechamento mais rápido dessa ferida e a supressão dessa dor por endorfinas, né, por outros mediadores que vão ajudar a diminuir esse processo doloroso, tá? Então, é mais ou menos através desse mecanismo bem sintético que eu falei aqui pra vocês que todos os recursos vão atuar. Por quê? Porque o recurso, ele tem que suprimir a dor, não é? Fazer a mesma coisa que o cérebro tá tentando fazer lá, né? Então, ele vai ter que atuar ou aqui na área inicial onde tá saindo esses mediadores que vão informar o sistema nervoso central da dor ou ele vai atuar no trajeto ou ele vai atuar lá na medula no interneurônio ou ele vai atuar a nível cortical. Então, depende, na verdade, o recurso que eu vou indicar da onde que eu quero que esse recurso atue. Eu tenho vários recursos, né? Agora eu vou entrar nos recursos. Eu tenho, por exemplo, um recurso que chama TENS, TENS. É uma estimulação elétrica transcutânea. E aí, eu também tenho que explicar um pouquinho como que ele funciona pra vocês entenderem. Ele é de grande tecnologia. Por quê? Esse recurso é uma estimulação, então eu coloco próximo na região aonde tá acontecendo estímulo doloroso e ele, por esse estímulo elétrico, vai utilizar uma outra via sensorial e não a via nervosa que está carregando estímulo doloroso. Ele vai usar uma outra via sensorial para substituir o estímulo doloroso lá na medula. Então, por exemplo, esse estímulo doloroso pelos nossos setores que eu mencionei pra você, ele é conduzido de forma bem lenta. Isso porque já foi estudado que o nervo que conduz o estímulo doloroso, ele tem um diâmetro bem pequenininho, bem pequeno. Então, a condução do estímulo doloroso é bem lenta. E, além disso, o nervo dos nossos setores que levam esse estímulo doloroso, ele é desprovido de bainha de mielina, que é também uma membrana que envolve o axônio do nervo que faz com que o estímulo transite no nervo mais rapidamente. ele é desprovido de mielina, tá? Já o nervo que conduz esse impulso elétrico até a medula, além dele ter um diâmetro maior, ele é mais largo, ele também é provido de bainha de mielina. Então, ele chega muito mais rápido na medula espinhal. E, por conta dessa velocidade que ele chega lá, ele substitui esse estímulo doloroso que está chegando na medula. E, além disso, dependendo do tempo que eu coloco para o meu paciente, eu consigo fazer com que esse estímulo chegue lá no córtex e faça a liberação de mais endorfina para o meu paciente. Então, isso faz o quê? A supressão desse estímulo doloroso. Então, é um recurso terapêutico, né, que a gente usa, é aquele que todo mundo fala o choquinho da fisioterapia. Ah, eu fui fazer choquinho. É esse o choquinho. E esse, na verdade, é o mecanismo que o choquinho, né, que é o TNS, atua no processo doloroso. Porém, é o equipamento indicado somente para isso. Nós temos outros também. Nós temos, por exemplo, o ultrassom, a laser terapia. Então, a gente trabalha com o ultrassom, por exemplo, ele já tem um outro mecanismo fisiológico. Ele vai atuar, por exemplo, na ferida. Ele vai atuar na questão ali da cicatrização, no processo de reparo, na diminuição de mediadores que vão atuar no nervo, né, na terminação nervosa. Assim, o laser também. Então, cada recurso atua em determinada região, professora. Maravilha. É a questão da divisão da dor, né, uma dor neuropática vai ter determinados recursos. Uma dor a partir da questão inflamatória, né, ela também vai ter outros recursos. Então, a dor de tipo misto, né, que daí a questão inflamatória e misturada com a questão do nervo também tem outros tipos de recursos. Professora Fernanda, no Educa Brasil, produzindo conhecimento, os nossos participantes ajudam na construção do nosso programa. e a professora Tatiane Calvi está ali, fez uma pergunta. A gente se acostuma com a dor crônica? Olha, pode acostumar. Inclusive, pesquisas, Tatiane, falam, demonstram, inclusive, que se a pessoa tem uma dor por muito tempo, mesmo que o mecanismo fisiológico dessa dor desapareça, ou seja, a doença inicial tratada, ela pode continuar sentindo dor, tá? e isso não é nada bom, né? Por quê? Porque as evidências já confirmam que o nosso cérebro, ele se readapta. Então, se, por exemplo, esse estímulo doloroso está chegando por muito tempo, todo o nosso cérebro vai se readaptar. Então, a comunicação lá dentro do cérebro vai se reorganizar por receber esse estímulo doloroso contínuo. então, isso é muito triste porque isso dificulta bastante, por exemplo, o processo de cura da dor crônica. É por isso que às vezes, mesmo depois de uma cirurgia, resolvido o mecanismo que está ocasionando a dor, o paciente ainda tem dor, tá? E aí, a gente tem que tratar através da neuroplasticidade. Então, o fisioterapeuta, ele vai ajudar a reorganizar esses mecanismos ali que o cérebro está utilizando pra se reorganizar. Então, a gente vai através de cinesioterapia, por exemplo, movimentos, trabalhar essa neuroplasticidade, né? A gente vai utilizar outros recursos pra reorganizar esse cérebro. Mas o processo é bem mais lento e demorado. a pessoa conseguir se readaptar. Na verdade, nós estamos falando de um assunto muito complexo, né, professora? Que a humanidade vem há milênios tentando descobrir a questão da dor, né? Nós já passamos da dor no estágio de ser uma questão de divindade até o entendimento mesmo da dor hoje e conseguir discernir um tratamento ou como acontece a dor na questão neural ou na questão inflamatória ou quando é mista, mas a humanidade evoluiu em conhecimento e a sua área é uma área que trabalha muito diretamente com a dor, né? Porque ninguém vai fazer fisioterapia por... Ah, vou fazer ou... Não, você vai fazer porque você está com dor, né? E nessa sociedade moderna, nós temos também as doenças se posso falar modernas, né? É uma tendinite, uma osteoporose, uma... Ou seja, essas doenças modernas alert, né? Que nós temos e que buscam... Que são dores recorrentes também, né? Em muitos casos crônicos que não tem mais volta, né? Exatamente, professora. Por isso que nós nos preocupamos tanto quando um paciente ele já chega com mais de três meses sentindo dor. Por isso que o ideal é procurar o atendimento, né? Profissional. Não só o fisioterapeuta, mas o médico mesmo pra tratar essa dor antes dela cronificar. Porque depois que ela cronifica, quanto mais tempo passa, mais difícil é o tratamento. É aquilo que eu falei. Às vezes a gente já conseguiu retirar o mecanismo de lesão, a gente já tratou o mecanismo que tá ocasionando aquela dor, mas a dor ela ainda permanece no paciente. Porque esse cérebro ele já foi reorganizado sentindo, né? Essa dor. Então, realmente, quanto antes procurar atendimento, quanto antes procurar recurso, maior é a probabilidade de ter um resultado mais rápido com relação à melhora, né? Desse quadro álgico, do quadro doloroso. E daí, de todos os tipos de dor. Tanto a inflamatória, quanto a neuropática, quanto a mista. A mista que é, na verdade, uma associação entre uma e outra. Tá? A neuropática e inflamatória. Que pode acontecer também. Pois é. Vamos lá. Bom, no EducaBrasil, produzindo conhecimento, nós temos o Vinícius, a Júlia, a Jeanette, a Lucilene de Pada, a Josinez, a Patrícia, a Jéssica, o Marcelo Souza, a professora Renata Garbosa, participando do nosso programa, Tatiane, que eu já falei, o Márcio José Pelins, que estava com o Márcio agora há pouco, o André Leone, seja bem-vindo, André. E a Sandra Regina faz uma pergunta aqui, para nós continuarmos o nosso EducaBrasil. Professora Fernanda, quando a gente sabe exatamente quando aplicamos calor ou frio em uma lesão? Seria aguda, trauma, frio, gelo e na crônica, calor? Não tem a ver com aguda e crônica, tá? A aplicação do calor e do frio. Então, eu vou explicar um pouquinho, porque tanto o calor quanto o frio, são também recursos que a gente utiliza no tratamento da dor. Então, a pergunta, Sandra, é ótima, na verdade. Então, assim, lembra aquele mecanismo que eu falei para vocês do TNS, da estimulação elétrica, que caminha por um nervo mais grosso, cheio de bainha de melina? Tanto o calor quanto o frio também caminham por um nervo de maior diâmetro. Ou seja, ele também tem esse potencial de analgesia, ele também chega lá na medula antes do estímulo doloroso, tá? E o gelo, por exemplo, ele tem um poder, inclusive, de fazer essa analgesia e, inclusive, é como se ele congelasse aquela região. Então, ele diminui o processo inflamatório, ele diminui a temperatura lá embaixo e ele atua tanto nessa via de condução que eu mencionei da medula quanto nas terminações nervosas. Então, ele tem um efeito duplo, vamos dizer assim, né? Sobre a dor. Mas quando a gente usa o calor e quando a gente usa o frio? É bem fácil definir isso, é bem fácil mesmo. Então, o calor, por exemplo, qual que é o principal efeito fisiológico calor? ele aumenta a temperatura e com isso ocorre uma vasodilatação dos vasos sanguíneos. Quando essa vasodilatação acontece, tudo que está dentro do vaso tem maior facilidade de sair e é de dentro do vaso que saem esses mediadores, né? Então, numa fase aguda ali da lesão onde está saindo esses mediadores para informar a terminação nervosa, né? Que está acontecendo esse processo, eu jamais posso colocar o calor porque se eu colocar o calor eu vou aumentar a quantidade de mediadores que estão saindo ali desse vaso e eu vou estimular na verdade o edema, né? Que é o inchaço daquela região e essa informação aí para o nosso sistema nervoso central. Então, por isso que o ideal é abaixar a temperatura quando esse processo é agudo assim, desse jeito, né? Então, eu coloco o gelo, diminuo a temperatura lá embaixo, diminuo a quantidade de líquido que está saindo de dentro do vaso, então, já diminuo o edema, diminuo os mediadores que estão saindo dali e ainda faço uma analgesia. Então, eu tenho mais benefício com o frio. E na crônica? A crônica depende, então, por exemplo, eu tenho patologias, vou dar um exemplo de uma artrose, por isso que eu falei que não depende de aguda e crônica, e sim do acontecimento fisiológico da lesão. Porque, por exemplo, na crônica, vou dar o exemplo de uma artrose de joelho, bem comum, né? É um processo de desgaste, é uma degeneração da cartilagem articular do joelho. Por que que eu utilizo o frio? Porque nesse processo de desgaste, uma das coisas que acontece, então, tem que estudar cada lesão em específico, né? O que que acontece nesse processo? Um edema muito grande e esse edema simplesmente é para trazer células que vão ajudar a degradar essa cartilagem que está sendo degenerada ali naquele tecido. Então, eu preciso também, ó, diminuir a temperatura para ajudar, né? Com que diminua também esse edema, diminua essa quantidade de células e assim eu consiga diminuir a dor, tá? Onde eu posso utilizar o calor nessa situação, a mesma situação, eu posso utilizar na musculatura, então, não direto na articulação, onde está acontecendo esse processo fisiológico, né? Eu posso usar na musculatura para relaxar essa musculatura e diminuir o impacto dela nessa articulação. Então, eu posso usar as duas coisas numa mesma lesão, só que eu tenho que saber como utilizar. Então, eu utilizo o gelo na artrose propriamente dita na articulação e utilizo o calor na musculatura para diminuir esse impacto articular. Então, é assim, a indicação é de acordo com o mecanismo patológico, né? Daquele acontecimento fisiológico, tá? Maravilha, professora Fernanda, vamos continuar aqui. E agora, o Vinícius faz aquela mensagem que todo professor diz que nem cartão de crédito paga. Professora Fernanda, é incrível o orgulho de ser seu aluno. Bom, temos o Massa, o Grande, também participando do programa. Professora Fernanda, o que mais podemos aprender com você? Nossa, nós temos aí que falar um pouquinho de outros recursos, porque a fisioterapia é riquíssima, professora Dinamara, em recursos para tratamento da dor, né? E como a professora falou, puxa, será que a gente trabalha só com dor? Não, fisioterapia também trabalha com prevenção, para que todos saibam. Porém, né, desde lá da época da industrialização, porque foi bem nessa época que a nossa profissão acabou surgindo, né? Desde essa época, nós somos conhecidos no tratamento da dor e da reabilitação. Então, a gente é conhecido por colocar esses pacientes novamente na convivência social, no trabalho, no lazer, na família, né? Então, é por isso que nós temos hoje vários recursos. Então, eu quero citar aqui, por exemplo, eu já falei do TNS, já falei, por exemplo, da laser terapia e do ultrassom, mas eu não falei dos recursos manuais, como, por exemplo, a massoterapia. A massagem, professora Dinamara, ela trabalha com mecanismos fisiológicos do calor. Então, a gente estimula, por exemplo, a circulação periférica, né? Daquela maneira que eu já comentei anteriormente, promovendo vasodilatação e aporte nutricional para os tecidos. Mas a massagem, ela também estimula mecanicamente esses receptores sensoriais que a gente denomina mecanorreceptores, que fazem esse mesmo trabalho. Então, tudo cai na mesma coisa, no mecanismo fisiológico da dor, que faz esse mesmo trabalho de trazer essa informação para a medula espinhal, que vai levar essa informação, né, de pressão, de aumento de temperatura para o córtex, liberando, então, mediadores para a supressão da dor. Então, a massagem é um outro recurso interessante que a gente aplica. a cinesioterapia através das mobilizações articulares, exercícios terapêuticos, né, de fortalecimento, de alongamento, também trabalham nos mecanismos fisiológicos da dor, mas mais relacionado à questão ali muscular, à questão tendínea, à questão ligamentar, às propriedades físicas, né, do sistema músculo esquelético, que também é bastante complexo. Mas a gente, sim, tem, por exemplo, alongamentos que aplicados ajudam a reduzir a dor. Por quê? Porque nós vamos abrir o espaço articular, a gente vai diminuir a impactação em uma articulação, então, a gente vai trabalhar com os conhecimentos e recursos que a gente tem de acordo com cada paciente e o que ele apresenta, né, na sua avaliação individualizada. outros recursos que a gente tem que vocês já devem ter ouvido falar são as bandagens funcionais, né, esse é um recurso bem interessante de a gente comentar um pouquinho, porque existe na literatura, né, uma questão assim, puxa, mas será que realmente ajuda, né, é só uma fita colocada ali na pele, ajuda na dor, melhora, o que que acontece, né, a bandagem, ela já tem um mecanismo diferente. Então, a bandagem, ela foi confeccionada, né, pelo seu inventor com uma determinada tensão muito próxima da tensão que a nossa própria pele exerce no nosso corpo. Então, quando eu aplico essa bandagem na pele, tem, logicamente, que a forma de fazer essa aplicação correta, a localização correta, eu sempre vou aplicar com um objetivo final. Então, por exemplo, eu posso aplicar essa bandagem de uma determinada maneira que eu diminua a compressão de uma articulação, fazendo com que a própria pele da pessoa, juntamente com a bandagem, puxe, né, ou tracione essa região naquela direção que eu estou coordenando através da minha aplicação. E assim, eu consigo promover, então, a liberação articular e a melhora da dor por impactação. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem clássico da aplicação da bandagem. Eu tenho uma patologia que a gente não chama mais LER. LER era, antigamente, né, lesões por histórias repetitivas. Mas é muito comum a gente mencionar ainda. Hoje a gente fala DORTs, né, que são as doenças ocupacionais relativas ao trabalho. Mas é a mesma coisa, é porque LER falava só dos histórios repetitivos e as DORTs engloba tudo, né, nessa questão. Mas há uma lesão por histórico repetitivo, por exemplo, de erguer muito o braço acima de 90 graus, é a impactação aqui do acrômio num tendão que passa bem embaixo dele, que é o tendão do músculo supraespinhal. Então, esse tendão sempre lesiona em pessoas que fazem muito esse movimento ou que mantém muito a postura acima de 90 graus. Então, às vezes, uma cozinheira que cozinha numa altura de bancada superior à altura dela mesma. Então, por isso que o fisioterapeuta trabalha nessas questões do trabalho, né. Então, por exemplo, impactou esse tendão, né, por posicionamento repetitivo e houve ali naquele tendão uma lesão. Qual que é o benefício de eu aplicar essa faixa? É aplicá-la de determinada maneira que eu tracione, então, essa articulação para baixo, abrindo esse espaço articular e diminuindo essa impactação que esse osso tem sobre esse tendão. Então, eu trabalho de acordo com a patologia e o que está apresentando o meu paciente. Então, se ele realmente tem esse problema de impactação, eu posso utilizar esse recurso também associado a vários outros, né, que são esses recursos que eu tenho falado, né. Eu ainda tenho para o mesmo motivo as órteses, né, que são dispositivos que a gente coloca, então, por exemplo, são splinters, né, que a gente coloca nas articulações a fim de melhorar, então, essa congruência articular, separar, né, aumentar o espaço articular, né, e até mesmo às vezes imobilizar, porque em determinadas situações eu preciso imobilizar por um determinado período até que o processo cicatricial ocorra naquela região. Então, são recursos que a gente utiliza a todo momento para a melhora da dor. Professora Fernanda, a gente está trabalhando os recursos e eu sempre digo que no Educa Brasil os participantes nos ajudam a fazer o programa e eu tenho uma questão aqui que me passaram por telefone pedindo assim, a professora falou das bandagens, dos recursos, mas e o fisioterapeuta trabalhando mesmo na questão da prevenção? Não é para quem já está com a dor, mas porque geralmente pensa no fisioterapeuta trabalhando com a dor, com quem já está com aquela dor crônica ou não. Mas e o trabalho de prevenção? Se a professora puder explicar um pouquinho? Posso, lógico. Então, nós na fisioterapia temos também vários recursos para trabalhar com prevenção. Eu, por exemplo, eu sou da área de trauma tortopedia, professora Dinamar. Então, e também fiz muitas formações na área de terapia manual, que é uma área da fisioterapia que a gente não usa tanto equipamentos, a gente usa mais as habilidades manuais para tratar os nossos pacientes. Então, nessas áreas que eu trabalho, então, por exemplo, quando eu falo trauma tortopedia, o nome já diz, trabalho com trauma, não é uma questão de prevenção. Mas nessas áreas a gente aprende muito a questão da modificação corporal, como que ela acontece. Então, a gente tem uma ampla habilidade em avaliar, por exemplo, a postura de uma pessoa e já perceber nessa postura, então, nessa avaliação, né, inicial, quais as relações desse corpo que podem vir a trazer a dor no futuro, né, a dor e outras patologias, né. Então, a gente costuma trabalhar com a prevenção a essas alterações. Quando a gente avalia uma pessoa, a gente tem como lançar a mão de vários recursos para trabalhar qualquer tipo de alteração primária no corpo do nosso paciente. Então, essa é a atuação, na verdade, preventiva da fisioterapia. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, aqui, da quiropraxia. Então, a quiropraxia é um recurso que a gente tanto trabalha a prevenção quanto trabalha o tratamento. Então, como que a gente trabalha a prevenção na quiropraxia? eu avalio o paciente, localizo no meu paciente aonde tem as hipomobilidades, que a gente chama na quiropraxia, aonde a mobilidade articular está diminuída e eu aumento, então, a mobilidade dessas áreas, fazendo com que todas as compressões, né, os cisalhamentos, que são movimentos que acontecem nas atividades funcionais do dia a dia, sejam dissipados por todas as articulações da mesma maneira. Então, eu acabo prevenindo que algumas articulações recebam um maior impacto do que outras e, assim, eu previno, então, acometimentos gerais patológicos sobre o sistema músculo-articular, tá? Então, é assim que a fisioterapia trabalha. Professora Tatiane Calvi ali está puxando a sardinha para a área dela. Como prevenção, podemos também citar os exercícios físicos, né, professora Tatiana? Isso mesmo, inclusive, por exemplo, na área de cardiorespiratória, né, os exercícios físicos que acabam por trabalhar toda a questão fisiológica, porque quando eu trabalho o sistema circulatório do nosso corpo, ele é que suprite nutrientes todos os outros sistemas, então, eu acabo realmente dando resistência para o meu organismo, melhorando o aporte nutricional de todos os órgãos e tecidos, então, desde o fio de cabelo aqui até a unha do dedão do pé vão ter um melhor suprimento nutricional e com isso eu estou prevenindo as mais variadas alterações fisiológicas do corpo. Então, também, exercício, com certeza, cinesioterapia, exercícios, são fundamentais na fisioterapia preventiva. Professora Fernanda, vamos lá, né, nós temos aí já quase 50 minutos de programa, né, eu estou até arrumando minha postura aqui, pensando na sua fala, você estava falando e eu pensando na, preciso arrumar minha postura, né, precisamos, nós que ficamos muito tempo com os braços, né, sempre no teclado, né, então, falei, deixa eu arrumar minha postura, ainda mais aqui que estou com a professora Fernanda, que é de fisioterapia, a gente sempre cuida disso. Tem uma questão, né, agora a professora falou da questão cardio e, quer dizer, respiratória e falou de prevenção. Quando você tem filhos pequenos, né, você vai ao médico e ele está com problema de, falam, pega aquele antigo brinquedo, faça exercícios de prevenção, né, quer dizer, querendo ou não, é um estímulo para o pulmão, né, professora? Com certeza, na verdade, assim, eu falo sempre que a capacidade cardíaca com a respiratória, elas andam juntas, não tem como dissociar uma coisa da outra, né, então, toda a questão de exercício, qualquer ele que seja, por exemplo, um paciente que não tem mobilidade, a gente apresentar para ele, nem que seja uma pequena mobilidade, é melhor do que nenhuma mobilidade, então, eu sempre falo, para a gente começar, basta a gente querer, então, às vezes, a gente, ah, mas eu não vou lá para a rua fazer uma hora de caminhada, ah, mas se você subir escada cinco vezes por dia, você já tem um efeito fisiológico dessa atividade, né, então, realmente, qualquer tipo de estímulo é melhor do que nenhum, professora Dinamar, então, quando um médico fala, ah, mas estimule, sim, todo estímulo é bem-vindo, eu costumo falar que os músculos do nosso corpo, nós temos três tipos de músculo, né, nós temos a musculatura estriada cardíaca, a estriada esquelética, nós temos a musculatura lisa dos órgãos e tecidos internos, as vísceras do nosso corpo, mas a nossa musculatura, ela foi feita para contrair, para trabalhar, quando a gente deixa ela sem fazer isso, é que a gente tem problema, então, o nosso músculo cardíaco, por exemplo, foi feito para bater o nosso coração 24 horas por dia, 365 dias por ano, até a gente dar o último suspiro da nossa vida, ele não para, ele não repousa, né, então, ele foi feito para isso, a musculatura foi feita para contrair, portanto, quanto mais a gente der atividade para essa musculatura, ela não nasce com um número de contrações, né, para a gente morrer, não existe isso, né, quanto mais trabalho a gente der para ela, mais, melhor ela vai funcionar, melhor ela vai atender o nosso corpo, melhor ela vai trabalhar para o equilíbrio fisiológico do nosso organismo, então, aí que está um grande segredo, pouco é melhor do que nada, e quanto mais mais você fizer, mais você vai ter vontade de fazer, e mais você vai conseguir ultrapassar os seus limites, e sempre ganhar mais e mais resistência, mais saúde, etc, né, então, a gente, é esse o caminho. Que maravilha, quer dizer, é um pouco que pode ser muito, né, professora Fernanda, porque é o início de uma mudança de um músculo, é claro que muitas vezes, né, a partir dos diagnósticos, a partir de orientações de profissionais de saúde, como é a professora Fernanda, as pessoas têm que fazer a medida, saber o que que o seu corpo suporta, mas é sempre começar, começar em momentos de superação. Inclusive, prof, deixa eu só fazer um complemento, porque no exercício, os estudos já estão apontando que ele ajuda a liberar a serotonina, que é um mediador químico da felicidade e do prazer a nível cerebral, tá? E a nível intestinal também, porque quando a gente trabalha a musculatura ali da pélvide, dos membros inferiores na marcha, na caminhada, no exercício, acontece um massajamento desses órgãos pélvicos e o nosso intestino está relacionado com a liberação da serotonina também, que é um supressor da dor. Então, já que a gente está falando da dor, o exercício físico tem toda essa relação também com a supressão da dor. Olha só que interessante. Que maravilha. E como nós sempre falamos no Educa Brasil, produzindo conhecimento, o Roberto Carlos de Paula vem aqui fazer um depoimento. Atualmente, por conta, por causa da pandemia, não estou tendo aulas de natação. Os dias que fazia, tinha uma disposição maior para o trabalho. Faço exercícios físicos, mas sinto falta da natação. Então, quer dizer, o exercício físico de prevenção para a supressão da dor, ele causa esse estímulo para o corpo, né, professora? Exatamente. Então, provavelmente, ele se sentia muito melhor por causa dessa liberação, tá? A serotonina inérgica no organismo. Então, ele realmente sentia uma sensação de prazer, né? Uma melhora geral do organismo, né? Por isso que é tão indicado, professora Dinamar. Que maravilha. Bom, vou lá falar a frase enquanto a professora dá um descanso da voz, comunicar a todos que eu vou entrar de férias, o Educa Brasil vai fazer uma pausa por algum tempo, né? Nós vamos ficar aí de férias, mas saiba que vamos ter nossos programas, vamos voltar a fazer os programas logo depois do período de férias, com certeza. O lema do Educa Brasil é Educa Brasil produzindo conhecimento. E como sempre nós temos falado, para produzir conhecimento precisa ter ciência e não achismo. Por isso que durante todo esse momento de exibição que a gente teve do Educa Brasil até agora, em 2020, foi com profissionais que têm teoria e que têm prática, né? Teoria e prática. Não é que não é de esquerda nem de direita, mas que são pessoas que têm teoria e prática e podem, num diálogo, né? Nas redes, na rede mundial de computadores, na televisão aberta, em processos acadêmicos, em televisão acadêmica, discutir e mostrar possibilidades e que as pessoas possam produzir, sim, o conhecimento, né? Bom, vamos lá. A dor enerva a alma, torna mais temerosa, degenera, é o veneno da beleza, Hipócrates. Professora Fernanda Cercal, o que mais podemos aprender nesses últimos momentos antes que eu faça aí um bate-bola com você? Olha só, professora Dinamara, como recadinho final ali de conhecimento sobre os mecanismos neurofisiológicos da dor, é entender um pouquinho, aprender um pouquinho mais sobre como que realmente, né, nós respondemos a essa dor. Então, por exemplo, quando a gente coloca a mão numa chapa quente, né, como que é essa relação, como que é esse transporte e como que é a resposta para tirar essa mão ali daquela chapa quente? Então, conhecer isso faz com que a gente consiga trabalhar em prol do paciente que tem dor, né? Então, um conhecimento que eu sempre estimulo tanto nos meus alunos como em qualquer ouvinte que estiver assistindo essa palestra é entender um pouquinho mais do corpo humano, estudar um pouquinho, né, como que é. Não precisa, logicamente, se você não é da área da saúde, se aprofundar na serotonina, na endorfina, no trato espinotalâmico, que é o trato que vai, é um dos tratos que vai levar realmente esse estímulo doloroso até o tálamo, né? E tem outros, vários outros. Não precisa se aprofundar nessa nomenclatura, mas entender um pouquinho de como acontece para também entender a importância de procurar um atendimento precoce. porque hoje, na população, o que a gente mais percebe, professora Dinamara, é aquele empurrar com a barriga ou tentar fazer sozinho, né? Tentar achar uma informação ali no doutor Google e vamos fazer e praticar esse exercício aqui. E muitas vezes, aquilo que está ali não está indicado para o seu caso específico, né? Então, eu sempre falo, conheça um pouquinho para que pelo menos você tenha a possibilidade de procurar a pessoa certa no momento certo que você vai precisar daquele atendimento. Porque muitas vezes, professora, ali as pessoas pensam, ah, mas eu vou gastar muito, eu vou ter que pagar o médico, eu vou ter que pagar o fisioterapeuta, né? Mas às vezes, gente, esse recurso que você vai utilizar agora vai fazer com que esse profissional te dê dicas e muitas vezes em dois ou três atendimentos você resolve o seu problema. Enquanto que se você empurrar com a barriga, fizer de qualquer jeito, você vai prolongar o seu sofrimento, você de repente pode, inclusive, maltratar muito mais o seu organismo e que lá na frente você vai despender um valor muito maior para ter maior tempo de tratamento e ainda, de repente, não obter os mesmos resultados, tá? Então, quanto antes a gente for atrás mesmo de um tratamento precoce, né? Porque tudo e qualquer coisa que a gente estiver sentindo que não é normal, a gente tem que procurar um profissional para nos orientar. E muitas vezes não passa disso mesmo, orientação. Às vezes é só uma orientação que você precisa. E você não vai precisar fazer dez sessões, né? Quinze sessões, trinta sessões lá na frente. Tá bom, professora? Então, é isso que eu queria deixar. Calma, professora. Ainda nós temos dois minutos de fala. Professora Fernanda Sercalma, profissional da área de saúde, que veio falar da neuro... Fisiologia. Vamos lá. Neurofisiologia da dor. Eu tenho muito para agradecer. Nós tivemos aqui a participação da Sandra, do Roberto, da Gilvane. A Gilvane diz ali, adora essa professora Fernanda, né? Exercícios físicos e uma boa massagem ajudam muito a viver melhor e prevenir várias doenças. A Sandra Regina, que participou do programa, professora Renata Garboça, o Massa, o Grande, a Tatiane, o Vinícius, o André Leone, que esteve presente, a Jéssica Martins. Professora Fernanda, o que ainda tem para nos ensinar e um minuto? Gente, eu acho que eu só deixei passar, né? O que significa nociceptores, que eu fiquei de conversar com vocês. Nocice vem de nocivo, né? Já dá para entender um pouquinho pela origem da palavra. Nociceptores vem de receptores sensoriais. Então, nociceptores são os receptores sensoriais do sistema nervoso, que carregam o estímulo doloroso. Então, cada nervo, ele recebe um nomezinho. Por exemplo, os nossos receptores são os nervos que carregam o estímulo doloroso. Aí nós temos o de Krause, que carrega os estímulos de temperatura, frio, calor. Nós temos os de Meissner, que carregam os estímulos de pressão, os mecanorreceptores. Então, cada um recebe um nome. E o nome do receptor que carrega o estímulo doloroso é nossos receptores. Muito bem, tivemos o nosso momento glossário no Educa Brasil. Bom, eu vou me despedir de vocês, agradecer a participação de todos vocês. Fizemos aí vários programas no Educa Brasil. Tratamos desde a educação em vários lugares no mundo, o que estava acontecendo. Depois, tratamos da cultura, do empreendedorismo, falamos da educação novamente, falamos da saúde, quer dizer, um programa que é o seu propósito. Educa Brasil, produzindo conhecimento. Nós plantamos aí perguntinhas na sua cabeça, trazemos de fato o conteúdo a partir da ciência e eu espero que você tenha aproveitado e aprendido nesse período antes aí dessa pausa do Educa Brasil. Professora Fernanda, muitíssimo obrigada. Peters, muitíssimo obrigada por ter possibilitado todo este período do programa Educa Brasil produzindo conhecimento. Até mais, pessoal. Obrigada, um abraço a todos. Tchau. Tchau.